O que é Jesus? Imagina Jesus, aí o centroavante fez o gol, diz que foi Jesus, aí o goleiro que também esperava de Jesus, faz o que? Manda Jesus naquela parte, deixa Jesus em paz, pelo amor de Deus. Não, Jesus não pegou, por quê? A bola passou no furinho, em Gamão. É, é isso, é, não tinha se recuperado, tipo. Não, isso realmente é cansativo. Não, não, tá chato, tá chato, porque estão tentando impingir. Que Jesus tivesse um lado. Isso, impingir a religião. Quando todo mundo sabe que Jesus é fluminense. Há muitos anos? Coitado, não teria sido outra razão de morrer na cruz. Por que não desisto? Futebol, dinheiro e política, Juca Kfuri. Futebol, dinheiro e política. Transcrição e Legendas Pedro Negri